E a gente fala agora do trânsito de Maceió, só que dessa vez em alternativas e transportes como a bicicleta. Hoje o Ministério Público realiza mais uma reunião para discutir a implantação de ciclovias aqui em Maceió. E traz mais informações, é Marco Aurélio Mello. Muito bom dia Oscar, bom dia a todos que nos assistem. Olha Oscar, existe um plano de mobilidade para não motorizados que foi elaborado mais ou menos há uns 3 anos. Esse plano continua em tramitação entre os órgãos da Prefeitura, esperando a aprovação, o parecer quanto à viabilidade econômica, o que até agora não aconteceu. E é exatamente colocar esse plano em prática a grande reivindicação de quem utiliza a bicicleta como transporte do movimento bicicletada. Para nos falar mais sobre essa reunião de hoje no Ministério Público, está aqui ao meu lado o Alexandre Casado, ele que é representante do movimento bicicletada. Alexandre, vocês têm acompanhado todo esse processo. Qual a argumentação para que esse plano ainda não tenha sido colocado em prática? Bom dia, bom dia telespectadores da Pajussara. Infelizmente é aquela burocracia do serviço público. Então esse plano vem sendo elaborado há 3 anos, foi elaborado por um instituto reconhecido nacionalmente, que é o Instituto Rua Viva de Belo Horizonte. É um plano que vai beneficiar não só os ciclistas, mas também os pedestres, os idosos, as crianças, os adultos, os deficientes físicos. Esse plano teve o referendo de duas audiências públicas e uma delas com a presença marcante do pessoal da ADFAR de deficientes físicos. Foi criada uma grande expectativa para a sociedade, para que Maceió realmente se torne uma cidade mais humana, uma cidade mais voltada para as pessoas. Mas infelizmente esse plano está parado, está estacionado na grande burocracia do serviço público. Não é só do serviço público, talvez falte um pouquinho de vontade para que a coisa ande. Agora esse plano prevê exatamente o quê? Esse plano prevê a adequação dos passeios públicos, não ficar essa verdadeira prova de obstáculos. Quando você tem que sair de casa com um carrinho de bebê, quando você vai sair de casa, você machucou o pé, está com a muleta. Então é padronização dos passeios públicos, não haver calçadas altas e baixas, essa coisa toda. E prevê também a construção de ciclorotas, ciclovias, para que o ciclista nas grandes avenidas como Fernandes Lima tenha um pouco mais de segurança no seu trajeto, no seu deslocamento até o trabalho. Porque a grande maioria dos usuários de bicicleta nas cidades em geral, não só as grandes cidades, é o trabalhador. É aquele que precisa economizar a passagem do transporte público, porque o transporte público, além de caro, ele é ineficiente. O cara vai mais rápido de bicicleta do que se fosse no transporte público. Agora, Alexandre, criar ou abrir ciclovias, por exemplo, numa avenida como essa, Fernandes Lima, onde estamos, exige uma mudança estrutural muito grande. De repente, a questão econômica, financeira, não pode viabilizar esse projeto? Não há uma preocupação com relação a isso também? Tem duas coisas. Esse plano contemplou tudo isso. As novas vias que estão sendo construídas ou requalificadas, esse custo já estaria embutido nesse projeto, como foi a requalificação ali da avenida Jatiuca. Infelizmente, a ciclofaixa não foi construída. E as outras vias que já estão prontas, você pode criar vias paralelas. Vias paralelas você faz simplesmente a ciclorota. A ciclorota puxa praticamente zero, porque a sinalização de solo, indicando que ali passa a bicicleta, e a sinalização vertical, placas nos postos, alertando o motorista que ali passa a bicicleta. Além disso, aquela campanha esclarecedora, educativa, para os motoristas, que a bicicleta é um veículo, está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que tem o direito de circular. E a campanha educativa esclarecedora também para os ciclistas, para que ele possa conduzir de forma segura a bicicleta. Então, o custo não é alto. Agora, com relação a essa reunião que acontece hoje, é mais uma? Qual a expectativa? O que deve ser definida alguma coisa? Olha, eu acho que a coisa vai ser bastante positiva e com resultados concretos, né? Porque a atitude louvável do Ministério Público está cobrando o porquê desse plano estar parado. O Ministério Público começou a ser empreitado. A gente tem que reconhecer por uma ação de uma representante da Câmara de Vereadores, que convocou a Associação Alagoana de Ciclismo, a Associação Alagoana de Ciclismo e nós da Bicicletada, para juntos irmos lá ao Ministério Público. O Ministério Público entendeu a necessidade, a urgência da solução do problema e da execução desse plano. Porque, afinal de contas, dinheiro do município, dinheiro da sociedade foi gasto na elaboração desse plano. Então, por que não começar a execução do mesmo? A reunião acontece em que horas? A reunião acontece às 10 horas no Ministério Público e a gente convida, mais uma vez convida, que todos compareçam, não só os ciclistas, os pedestres, mas a sociedade em geral, porque é de interesse de todos a execução desse plano, não só com relação ao dinheiro que já foi gasto, mas com relação aos benefícios que vão ocorrer para toda a sociedade. Muito obrigado, então, Alexandre, por seus esclarecimentos. Voltamos aos estudos de passar amanhã. Muito obrigado, Aurélia. É necessário, sim, existem projetos nesse sentido, que Maceió se adeque à quantidade grande de ciclistas da nossa capital. Detalhe que boa parte dos ciclistas usa a bicicleta como meio de transporte no dia a dia, para o trabalho. Hoje, eles se arriscam por vias como a Via Expressa e também a Avenida Fernandes Lima, correndo o risco de sofrerem acidentes e também violência de outra forma. Grande número de pessoas que acabam sendo assaltadas na região da Via Expressa, por exemplo, pelo problema também da iluminação, que é precária em muitos pontos lá. A gente espera que essa reunião, às 10 horas, do Ministério Público, a presença de várias pessoas, vereadores, ciclistas, de outros representantes da sociedade possa trazer bons frutos.